Tudo bem, Nene? Vou fazer uma make hoje, uma make que nós vamos pra igreja, né? Hoje é domingo, estou indo pra igreja E vou fazer uma make com vocês aqui bem rapidinho Usando somente produtos da dona Avon Inclusive vou testar aquele blush que eu comprei Aquele blush que eu comprei esses dias, o Amora Então vamos começar, né? Deixa o likezão, bonitão, cheirosão, do amorzão E o amor, se inscreve no canal se você gosta da Avon Se você é uma bonzeira, tá sempre comprando Tá sempre querendo as novidades que tem na Avon Se inscreve, fica por aqui, tá bom, Nene? Vamos se maquiar Bom, eu vou começar espirrando esse Magic aqui da marca Que eu gosto bastante Embora o culto é muito rápido, mas Como tá calor hoje? Como tá calor? Eu quero que essa make dure, né, amiga? Sim, senhora O culto é rápido, né? Duas horas acabou Mas tá calor Então pra maquiagem não derreter Eu coloquei um pouquinho desse fixador Super leque Pra secar Ok, secou Está seco Vamos para a base Hoje de base, amiga Que eu preciso ter cuidado pra não sujar a minha roupa Que eu sou muito desastrada com essa base Toda vez que eu uso ela, eu faço uma leca Vou usar essa base aqui da Avon, ó Essa daqui Minha cor é a Mel Escuro E vou aplicar ela com o pincel Kabuki da Dona Avon também Deixa eu achar ele aqui Olha Vou passar ele com o pincel Kabuki Vou colocar o tantinho no pincel E vou aplicar Porque toda vez que eu faço isso daqui, ó Eu uso minha roupa Eu já tô pronto pra igreja Então vou colocar diretamente aqui, ó Uma quantidade mais ou menos, ó Esse tanto aqui Eu amei esse pincel da Avon Porque ele não deixa a pele arranhada, sabe? Nossa, gente, ele é muito top Esse pincel aqui de base Eu compraria outro fácil Esse, o de blush e o de pó Muito top Essa base também é muito boa Porque ela deixa a pele sequinha, sabe? Ela deixa a pele oleosa E olha só, eu espalhei por todo o rosto Fica uma cobertura legal, né? Uma cobertura que eu gosto Que não é tão pesadona De corretivo Vou usar uma aqui que não é corretivo Que é a base da Matte Real Mas eu vou usar a cor castanho Que vocês que me seguem aqui há mais tempo Sabe que eu adoro Eu tô amando usar essa base Como corretivo, tá? Porque a base tem uma cobertura ótima Essa cor castanho é perfeita Pra fazer iluminação Então eu tô amando usar ele Também como corretivo Porque eu uso ele como base Misturando com a marrom claro E aí eu uso ela sozinha Pra fazer como corretivo E vou aqui esfumar Essa marcação Essa iluminação Ó Desse jeito Minha iluminadinha E agora Eu vou pegar o maravilhoso Pó solto da Avon Que eu amo esse pó Caram E vou colocar aqui Vou aplicar o pó aqui embaixo Aqui Vou deixar ele aqui Até eu Terminar de me maquiar Aliás, fazer o olho Ó Pó banana Da dona Avon Aonde iluminei com corretivo Eu vou colocar esse pó também Ó Assim mesmo, amiga Assim desse jeito Não precisa ter medo não Eu falo que não precisa ter medo Porque eu tinha medo De fazer isso antes Eu via na internet Todo mundo fazendo Falava Meu Deus Se eu fizer isso Vai cagar tudo Mas não caga não, gente Que paz De pó da minha cor Eu vou usar o pó da Mark Aqui, ó Esse pó aqui da Mark Avon Mark Que é o caramelo Eu vou usar ele Aonde eu não coloquei o pó mais claro Eu vou colocar o caramelo Assim Só um pouquinho só Até porque esse Essa base que eu passei Ela é seca Então ela não fica Nem precisaria Eu colocar pó Mas eu vou colocar Porque eu vou ficar Bastante tempo, né Maquiada Que eu posso segurar mais Assim Caramelo Aquele pózinho da Avon Mark Agora, minha vida Vamos para os olhos Vamos para os olhos A sobrancelha Eu ia arrumar Mas eu não vou não Tô gostando dela assim Ela não tá tão falhada Ó Vou só dar uma penteadinha nela Ó Também com o pincelzinho da Avon Vou dar uma penteada aqui, ó Só uma penteadinha Não vou pintar ela não Não tá precisando, né, gente Tá boa Passei aqui a escovinha Pra tirar a base que tava nela E vou agora, minha vida Para os olhos Hoje eu quero fazer Uma coisa mais simples Aliás Quando eu vou para a igreja Eu não gosto de colocar Um olhão muito poderoso Nem nada, né Porque eu acho que a gente Tem que ficar chamando atenção Minha opinião, tá Eu não vou para a igreja Para ficar chamando atenção De nada, de ninguém Então o que eu vou fazer Eu vou colocar aqui Num cantinho Uma sombra mais clarinha Eu acho que eu vou usar Essa daqui, ó Tá vendo? Essa é mais clarinha Essa daqui é aquele look Electric look Da Colortrend Aquela paletinha Com a mão mesmo Assim, com o dedo mesmo, ó Eu vou colocar aqui Um pouquinho dele Só vou dar uma clareadinha Aqui na pálpebra Ó Com a mão mesmo Com o dedo mesmo Assim, ó E no canto Eu vou usar A paletinha de sobrancelha Mas vou usar Esse marrom aqui Para fazer um esfumado Com o pincel De esfumar Também da Avon Ó Eu ainda não usei ele, né Vou usá-lo Vou pegar aqui, ó O marronzinho Que está aqui E vou fazer um cantinho Aqui, ó Tá vendo? Ó Sim Vou marcar mais um pouquinho Eu gostei E não gostei Desse pincel, sabe? Porque eu acho ele Ele tem um tamanho bom Mas as cerdas dele É mais uma marcação Do que para esfumar, sabe? Ele mais marca Do que esfuma Para esfumar tem que ser Um pincel com mais cerdas E mais fofinha Ó Então eu estou marcando Bem aqui Esse cantinho Trazendo um pouquinho Mais pra cá Aí com o dedo mesmo Esfuma aqui em cima, ó Esse que sobrou aqui em cima Me deu uma esfumadinha Só para ficar assim, tá vendo? Ó a diferença Ó Só para dar uma marcadinha Mais porque aí embaixo Vocês vão ver que a gente Vai fazer embaixo E eu vou colocar Delineador também Então É mais para marcar Esse cantinho aqui mesmo Só esse cantinho aqui embaixo Ó Atravo um pouquinho para cá E esfumo aqui Atravo para cá com o dedo mesmo Para cima um pouquinho só Para tirar a marcação, sabe? Ó Desse jeito Vou fazer no outro Pronto, Mores Ó Assim, tá vendo? Vou pegar também Dessa paleta Esse mais cintilantezinho Para a gente colocar Embaixo da sobrancelha Aqui, ó Um pouquinho Só para dar uma iluminadinha Assim, ó Que bonito que fica Desse jeito, amigas Vou tirar o pó de baixo Agora Já volto Tirei o pó Olha como ficou bonito O olho, gente Vocês viram? Vocês viram? Super fácil, né? E agora Eu vou passar um lápis claro Na linha d'água Que vai ser da Colortrend Também O branco Esse pincel Que eu esfumei aqui Gente, o canto Esse daqui Eu gosto Gostei dele até Mas eu acho que Para esfumar Ele tinha que ter mais sério E ser mais fofo Ele é mais para marcar Sabe? Marcar o côncavo Do que para esfumar Vou passar o lápis da Colortrend Na linha d'água Assim, ó E vou pegar agora Minha vida A coisa mais linda O lápis azul Da Colortrend Vou aproveitar que eu estou de azul hoje, ó E vou colocar o lápis Aqui embaixo Rente Os cílios aqui embaixo Assim Eu amo fazer isso Com o lápis azul Acho que fica tão bonitinho Ó Esse lado E agora esse Desse jeito Que bonito, né? Bom Eu amo fazer isso Assim Vou pegar agora Uma sombra da paleta Electric Look Também Da Colortrend E vou pegar essa coisinha aqui, ó Que é mais cintilante E vou selar Esse lápis que eu botei aqui Vou pegar um pincel fininho Vou pegar aqui um pouquinho, ó Tá vendo? E vou aqui, ó Esfumar Junto com o lápis Ó Pra selar esse lápis azul aqui Coloco também Coloco também uma sombrazinha Que ficou bem bonita, né? Por sinal Ó Ou com a mão Ou com a mão mesmo Pode ser, ó Um dedo mesmo Tá vendo que dá certo Pé com o dedinho Acho que é melhor Assim Mas pra selar Essa sombra aqui Vou pegar o mesmo rosinha Que a gente colocou na pálpebra E vou trazer aqui pro canto, ó Porque ele é opaco, né? Assim Desse jeito, amigas Ó O olho já tá pronto Praticamente Agora Vou fazer um delineado Rapidinho Vou fazer com vocês, tá, gente? Porque como eu falei Esse delineador da Avon Eu tenho um pouco de dificuldade Pra manusear ele No gatinho, tá? Mas eu vou fazer O delineado com ele E já volto Aquele delineador Da Colortrend Normalzinho, ó Tá? Esse daqui Todo mundo sabe qual é Já volto, amiga Me espera aí Pronto, amiga Olha só Como é que ficou o gatinho Deu uma cagadinha aqui, né? Ó Mas tá bom Vamos passar agora Muita máscara de cílios Vou usar essa daqui, ó Aquela Eufóric Tem vídeo dele aqui no canal também Vou passar bastante Máscara de cílio É pra você botar Um cintos postiços também Mas eu não vou colocar Porque eu sei Que tem muitas meninas Aqui no canal Que ainda não sabe Ou que já tentaram Tantas vezes Não conseguiram Até desistir É normal Dá pra desistir É um trem que é pra desistir Se a pessoa não tem persistência Desiste Porque é um ó É difícil botar Sim Vem falar que não é não É Então vou colocar bastante Máscara de cílios Já volto Passei o eufóric Em cima E embaixo Eu gosto de passar Esse daqui Ó Tem o meu preferido Da Xtreme Porque o pincel O pincel do eufóric Ele é bem gordinho Né E aí eu posso borrar Embaixo Esse daqui não O pincel dele já é mais fininho Ó Então eu acho ele muito mais fácil Pra aplicar o rímel aqui embaixo Ó Pra pintar aqui embaixo Fica bonitinho E ele não suja Sabe Pronto amiga Olha só como Máscara de cílios muda Né Eu sempre falo aqui Máscara de cílios muda Por quê? Porque eu sei Que você não usa Máscara de cílios E eu sei que você É do lado dela Não passa cílios embaixo Tá Vem querer me enganar Não que eu sei Que você não faz isso Então Dá diferença gente A maquiagem é outra Quando a gente passa Cílios embaixo Assim ó A não ser que você tenha Alergia né Tem meninas que tem alergia Você tem alergia Pelo amor de Deus Né Não vai se matar Por causa de uma máscara de cílios Mas se você não tem Coloca embaixo também A minha Olha como é que fica bonito Pronto Pronto Fizemos isso Fizemos Agora amiga Vamos testar Nosso blush Nosso blush Amora Da Avon Ele é muito bonito Olha que cor linda Gente Ele tem uns brilhinhos Ó Tá vendo Olha Ele tem uns brilhos Vou usar com pincel De blush da Avon Também Coisa linda Que veio no outro vídeo Anterior Que eu comprei Que veio faltando Lembra Aí eu pedi Chegou Vou usar ele Ai tô tão ansiosa Nesse blush Gente Que lindo Eu tenho uns pontinhos Dourado Mas não aparece Quando a gente passa Sabe Aparece bem pouco Nossa Eu passei muito Eu acho Ó Vou colocar aqui Ai gente Olha lindo esse blush Nossa Tão de pele Tão de pele Fica bonito Também Aqui eu passei Né Ó Deixa eu limpar o pincel E tirar um excesso Aqui Bonito né Muito lindo Esse blush Amora Adorei De batom De batom Eu não ia passar Batom não Na verdade Eu não ia nem Passar base No rosto todo Porque a gente Vai botar a máscara Né amiga Mas eu vou passar Um batomzinho Com vocês aqui Eu nem peguei Deixa eu ver Qual que tem aqui Eu peguei esse daqui Daquela linha Infinity Da Color Trend A cor rosado Ó É um rosinha Bem bonitinho Meio queimadinho Assim Vou colocar aí Vamos ver se vai ficar bom Não ficou né Ó Ah ficou bonitinho Eu achei que ficou bonitinho Gente com esse batom Vocês gostaram? Estamos prontas amiga Me fala se vocês gostaram Dessa make Deixa eu dar uma arrumadinha No meu cabelo Não do amor Coloquei uma tiarinha Aqui pra combinar Com a sombra Olha Vou com ela Vou assim Tá bom né Deixa eu mostrar O meu look pra vocês Ó Vou colocar essa blusinha Que tem umas pedrinhas Aqui né Vocês já viram E de saia Deixa eu subir no banco Ó De saia Ai meu Deus E eu vou de sapatilha Porque não quero de salto Gente Tô querendo Vídeo amiga Gostaram do vídeo? Testamos aí então O blush Amora que Adorei Ficou muito bonito Não ficou nada chamativo Testamos também Os dois pincéis Ó Desfumar E o de blush Muito bom Os dois Embora o desfumar Eu acho que ele é mais Pra poder matar Do que pra esfumar Tá Então aqui ó Todos os produtinhos Maravilhosos Da Dona Bom Que eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixa o like do amor Se gostou Se inscreve no canal Se você amou Né Se você amou Você vai ficar por aqui Né Pra assistir os próximos vídeos Eu te espero então Tá bom Beijo no coração Cheiroso Maravilhoso Eu quero socar vocês E a gente se encontra amanhã Amigas Seremos juntos novamente Beijão E até lá Tchau 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 Tchau